Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA V Online, bora lá fazer a corrida Fast and Furious. Tô aqui com o Mike. E aí pessoal, tranquilo? Com excelência. Fala pessoal, beleza? E tudo indica que a corrida é muito louca, galera. Quem criou foi o Brother Hood e bora lá. Bora. Vamos com o... Infernos? Pode ser. Pode ser? Fala mano com o Infernos? Beleza. Azul. Ah, velho. Mas também é azul, mano. Você vai ver. Nossa. O Infernos é uma Lamborghini, né? Sim. É pra ser, hã? Tem que ser amarelo então, velho. Afi. Eu nunca vi Lamborghini azul, mano. Eu nunca vi Lamborghini rosa, minha. Nossa. É, mano. Carro da Barbie, mano. É. E o do Mike é o carro do Ken. Nossa. Fui. Olha que bonita a corrida, velho. Com os pneuzinhos aqui. É, mano. Nós parecemos Power Ranger, né? Não pode usar ainda, calma. É, mano? Não pode usar? Hã? Ai, meu Deus do céu. Libera aí, porra. Libera. É, mano. Libera aí, mano. Nossa. Você vai liberar, mano? Sai fora, velho. Caraca, velho. Nossa, velho. Minha nossa senhora. Minha nossa. Nossa, mas eu achei que tinha uma rampa. Cadê a rampa, velho? Não tem rampa, mano. Isso aqui é retão. Pô, gostei. É tipo um arrancadão, né, velho? É. Sim. Pena que não tem vaga pra muita gente, né, corrida? Exatamente pra três pessoas, né? Sim, só pra três. Se não ia só roda-roda aqui. É, tem isso também, né? Vamos com outro carro, então? Pra ver? Vamos, vamos. Vamos lá. Se quiser, dá pra ir com chimbica também, hein? Mas vamos? Não precisa ser super, não. Põe aí, velho. Vamos voltar aqui. Ah, mas é legal. É diferente, né, velho? Tipo de corrida. Vamos repetir, né? Nossa, quase aqui no modo livre. Nooooh. É que aqui nós estamos, mano, a brodagem, mano. Se fosse com mais gente e explodindo, ia ser muito louco, hein, mano? Nossa. Nossa, imagina, aí dá pra jogar C4, mano. Ia ser uma zona, ia ser carro explodido pro outro lado, vixi. Ia ser negro saindo do carro, jogando RPG, mim? Nossa. É, mano. Deixa eu dar uma olhada pra ver se não dá pra mexer. Ah, dá pra trocar aqui, ó. Ponto a ponto, fantasma. Pode ser? Aí sim, aí sim, aham. Pode ser. Então vamos de esportivos? Pode ser. Beleza. Vamos testar novos carros. Eu vou tentar ir com o... Se é esportivo? Hum. Vamos ver, vamos pensar aqui. Carbonizar ele não, que eu já enjoei dele já, mano. Feltzer também não. É, Feltzer não corre. Feltzer é só pra... Ó, tem o Rapid GT. Banshee. Fuzilade. Fuzilade? Vamos mais aqui, então? Vamos com o Fuzilade, então. Nossa, esse carro é uma chimbica véia, mano. Foram com o Fuzilade? Isso. Beleza, eu fui com o Kukete. Noooooooosssss. É pra ir com o mesmo carro, seu arrombado. Mentira, velho. Mentira, mentira. Galinhão plantando na Discord, galera. E galera, eu vou deixar aqui na descrição essa corrida pra vocês, tá? Se eu lembrar... Nossa. É? Deixa eu dar um insano, ó. Mas vamos lá. Vamos lá, velho. Pega o Burst, hein? Gol. Peguei. É fantasma? Fantasma. Fantasminha, camarada. Eu vou rodar um ano aqui, ó. É claro que é fantasma. É no Monte Gordo. É perto do outro fantasma lá. Quem que é o branquinho, velho? Eu. Não tem estudo não, mano. Insano, hein? Pô, vocês estão insano. Estão tudo passando eu, mano. O que tá falando, mano? Ué, mas agora cadê o... Não tem, né? Fantasma não tem, né? Ah, sim. É só no motor do carro mesmo, velho. Então vamos, mano. Então vamos. Vai me rodar, mano. É, pressão psicológica aqui, ó. Ó. Tenho 90, tenho 100 anos. Nunca vi o Texudão ganhar uma corrida. Minha, nossa. Minha, sai, Alan. Sai, Alan. Minha, nossa. Nossa, o Texudão ganhou, galera. O Texudão ganhou, galera. Nossa, mano. Fiquei em um, mano. Ficou o quê? Em um. Nossa. Um, segundo, terceiro. Minha. É, mano. Eu ensino em matemática, português correto, mano. Não, creme. Nossa. Quando eu ganhei ainda faz mico. Nossa. É, mano. Pega a minha bolinha aí, mano. Bolinha do excelente. Hashtag bolinha do excelente. Nossa, todo mundo ficou com o tempo bem pertinho ali. Iu, vai mais uma vez aí de moto? Sério? Com nitro? Vamos lá. Com nitro? Acho que não dá, né? Com moto, né? Não dá? Ou dá. Vamos ver. Ah, não sei. Pior que a corrida tá massa, hein, velho? Massa aí, ô. Bem feitinho. É, o cara pegou uma área mais reta possível, né? Do mapa. Aí você pode deixar pra mim aí, ô, Mike, no Skype aí o link da descrição? Sim. Vamos colocar na descrição o link pra galera quiser jogar também, testar os carros. Na verdade, essa daqui é uma reta bem louca. Você pode testar a velocidade do carro que você quiser, né? Isso. Ou vocês querem ir de carro super, um vai com Adder, outro vai com Zentorno, outro vai com Entity. Não, acho que pode ser de moto, velho. Então, beleza. Vai, ponto a ponto. Não, é GTA de moto. Isso, com nitro, hein? Nooooh. Aí o bicho pega, hein? O bicho pega, mano. Pelo menos os loading, assim, hoje tão mais rápido. Pois é, pô, tem dia que, meu... Uma corrida de um quilometrinho de nada demora duas horas, mano. Qual a moto, Akuma? Eu vou de... Vamos que a que o Teixudão escolheu, escolhe aí, mano. Vamos de... PCJ600? Beleza, mano. É, mano. Vou com essa cor do Comando Azul BB, mano. Minha, nossa. Isso aí, mano. Tá piscando, tá gravando, mano. Bora lá, minha moto é branca. É, mano. Minha moto é a cor do Teixudão, mano. Vamos lá. É, mano. Pink florescente? Minha, nossa, onde... Que isso? Ah. A câmera saiu de dentro do container ali. Hum... Olha lá, ó. Vai ter nitro lá na frente, hein? Sim. Prepara, mano. Vai, cara, mano. Eita, caralho. Filha da puta. Vamos. Eu não peguei nenhum nitro, mano. Nem eu, os caras pegam na minha frente, mano. Eu só peguei em um, velho. É, mano. Galinhão insano. Olha lá. Fui. Ui, deixei nitro pra trás. Nossa. Quase bati, velho. Vamos. Caralho, velho. Estão correndo muito, hein? É insano essa retona aqui, velho. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Essas motos de vocês aí tá chitada, velho. Ai. Nossa. Nossa senhora. Nossa. Ela me rodou. Nossa, eu tava empinando a moto e perdi o controle. É, vou dar minha pipa pra você empinar. É, minha pipa. O Mike tomou um incêndio. Capaz, mano. É, ó. Cada um ganhou uma. Ficou bonito, ó. Tá vendo? Ficou bonito, mano. É mesmo, velho. Aqui é brodagem, mano. Isso aí, mano. Então, agora sim. Bom, galera. Vamos ficando por aqui. Se você curtiu essa corrida, ela tá aqui na descrição pra você poder jogar. Se não tiver, reclama nos comentários aí que eu lembro e depois eu coloco, beleza? Então é isso aí. Falando tchau aí, Alan. Fala, galera. Falou, galera. Até a próxima. Mike? Falou, pessoal. Até mais. Então é isso aí, galera. Lembrando que você também pode ver a visão do Alan e do Mike aqui na descrição, beleza? Então é isso aí. Valeu e fui!